roubado no overall, que todo mundo falou, você foi roubar, você foi roubado, aí eu falei, eu fui roubar no overall, o que que eu vou fazer no pro? É. Aí o Júlio, você vai, que pelo menos quinto lugar dá um dinheiro já, tá ligado? É verdade, verdade. Falei, não, não vou, não vou, não vou. Aí o Júlio falou com a minha mulher, minha mulher, coitada, ela ia lá no stand da Max e corria pro backstage, ia lá e corria, falava pro Júlio, ele não quer, ele não quer, ele não quer, ele não quer. E o Júlio, vai lá, faz ele, faz ele. Nossa, velho. Aí aconteceu, aí eu fui orar, pedi adeus, né? Aí eu falava, senhor, você falou que ia me colocar num lugar de destaque porque o senhor permitiu de eu ser roubado. Então me dá pelo menos um quinto lugar no profissional e parecia que Deus vinha e falava assim comigo, eu vou te mostrar agora quem sou eu na tua vida. Nossa. Bom, eu não aquecia pra subir, aí eu vi um italiano gigante, eu fui aquecer, tá ligado? Pra subir. Aí eu subi, nas prévia, aí desci, aí chamaram pra final e eu nem se liguei que eu tava na final. Aí eu, não, tomara que eu fique em quinto. Tipo, já tinha uns cinco finalistas. Aí sempre posando e eu no meio, eu sem se ligar, eu tava tão, tipo, centrado no campeonato e não errar nada, que eu precisava daquilo e eu recebi uma proposta da empresa assim, se você ganhar, você é patrocinado. Ah. Aí eu, tipo, meu, e agora é aquela pressão, aí chamaram, quinto lugar, quarto lugar. Mentira, você tá levando. Aí o Paraguai que ganhou de Minoveral, terceiro lugar. Oxi. Aí eu, tipo, meu, e agora? Aí, tipo, segundo lugar, fulano, primeiro lugar, Fabrício Moreira. Ô, louco. Sou o único brasileiro que ganhou um Arnold profissional na Open. Ah, é? Só eu que tenho esse troféu em casa, tá ligado? Caralho, que fofo, velho. Aí, tipo, aí eu comecei a gritar da glória a Deus, aí uma semana depois eu Muscley Contest pro Brasil. Ah, você ganhou, então, o Openzão do Arnold, velho. Porque nem o Rafa, ele ficou em segundo, porra. Ficou em segundo. Caraca. Aí eu, mano, aí eu fiquei assim, aí eu vim pra Muscley Contest, né? Que era a antiga FBB. Isso. Aí eu vim pra Muscley Contest, aí mandaram uma mensagem pra mim assim, é, você não vai ganhar esse campeonato, já tem um campeão. E eu não tinha patrocínio, não tinha ninguém. Mas não fechou quando você foi campeão? Não, porque foi de uma semana pra outra, não tinha como anunciar nada. Ah, entendi. Entendeu? Ainda tava tudo os papéis rodando. Aí, beleza. Levou aí eu lá na casa da irmã. Ah? Aconteceu isso, eu provoquei uns fulano, que é patrocínio. Patrocínio do evento que tá vindo aí. E falaram que eu não vou ser campeão lá. Porque... Aí ela falou, ó, então vamos orar com o rosto no pó. Com o rosto colado no chão. Pro nosso Deus, vamos mostrar pra eles quem é Deus. Aí eu orei junto com ela. Ela falou, ó, agora Deus falou pra você ir lá e mostrar pra eles quem é teu Deus. Aí eu fui, mano. Aí, tipo, eu dormi... Tipo, eu tinha assim, eu sou o campeão. Sabe? Aí eu dormia, aí eu lembro assim que o Fuse, o Lucas Fuse, ele até contou já essa história também. Ele fez um ao vivo, ele contou. Aí ele... Ô, tô com medo do James. Ô, tô com medo do Miguel. Aí eu, mano, deixa eu dormir, quem é o campeão sou eu. O Miguelzão da Bahia? É. Nossa, adoro o Miguel, velho. Aí eu falei, mano, quem vai ser o campeão vai ser eu, o overall, velho. Deixa eu dormir. Tá ligado? Você falava isso pra ele? É. Aí ele, tipo, mano, tá ligado? Veio lá, dormi. Aí o Júlio foi e falou, ó, é você e o James, mano. Aí eu falei, mano, eu vou ganhar. James Bond? É. É, gigante. Eu vou ganhar, mano, porque, tipo, Deus já tinha entregado que a vitória era minha. Aí eu subi e fui campeão. Nossa! No outro dia eu passei na Band. Foi do jeito que a irmã falou. Ah, mentira, velho. Aí a Júlio fazia um programa na Band e me chamou pra lá dar entrevista na Band, tá ligado? Do jeito que a irmã falou. Ah, legendários, né? Não, era depois com, acho que é Milton Neves, não sei. Ah, é? É. Não lembro. Eu sei que no outro dia me chamaram e foi como a irmã falou, aqueles que te humilharam vai ter que aplaudir de pé e pra você saber que é Deus você vai ter que passar na televisão. Aí o Arnold passou no Esporte TV e depois eu fui dar entrevista na Band. Ô, louco. Que foda, hein? É. Que da hora, parabéns, mano. Não foi, mano. É, não é fácil. Foi luta. Nossa, esse aí é pedrado, hein? Foi pedrado. Os dois campeonatos. James Bond, Lucas Fiuza, Miguelzão. Miguelzão. Quem mais? Eu ganhei também do Marcelo Cruz. Nossa, gigante. O Arnold. Tinha uns caras bons. Formiga. Era, mano, era só os elite na época que eu ganhei, só pedreira de verdade. Porque aí pra você ver como naquela fase era tão pegado o campeonato que depois disso veio um por um sendo pró. É, verdade. Cada evento foi um cara desse que subiu todos juntos. Só tinha um. Aí eu fui campeão. Aí depois, tipo, se dividiram nos campeonatos. Os caras eram tão bons. Aí todo mundo foi levando. Verdade. Todos são pró, né? É, todos são pró. Que louco. Tipo, era difícil pra caramba você se tornar pró naqueles campeonatos. Nossa, era. Era. Era.